Agora você vai ver o flagrante que a nossa equipe registrou há pouco na porta da delegacia de governador Valadares. Você vai ver as imagens aí, o momento em que dois presos chegaram, né, numa viatura da polícia civil. Olha só, eles chegam, tá tudo tranquilo, tá tudo normal, né? Eles descem, sendo acompanhados, tudo direitinho, lá pelos policiais. Vão entrando, de repente, decidem fugir. O policial estava atento, partiu atrás, olha só. Eles estão algemados um no outro, aí a árvore no caminho. Olha só, combinaram que direção iam seguir, né? Um foi para um lado, o outro foi para o outro e aí havia a árvore no meio do caminho. Esse caso hoje ia ser desse flagrante na porta da delegacia em governador Valadares. Aí chegaram os outros agentes da polícia civil para poder recapturar os dois presos, né? Foram levados aí para dentro da delegacia em governador Valadares. flagrante, né? A gente estava na porta lá, exatamente acompanhando esse caso aí de Periquito, quando aconteceu essa situação aí. E aí